Comenhejada Maria Penha Santos de Araújo A senhora Penha, com a mais conhecida, trabalha com sete anos com vendas de roupas do Camilón Comenhejada Maria Penha, com a mais conhecida, trabalha com sete anos com vendas de roupas do Camilón Comenhejada Maria Penha, com a mais conhecida, trabalha com sete anos com vendas de roupas do Camilón Comenhejada Maria Penha, com a mais conhecida, trabalha com sete anos com vendas de roupas do Camilón Comenhejada Júlio César da Silva Correia Comenhejada Maria Penha, com a mais conhecida, com a mais conhecida, gerente de propósito da empresa Casas Bahia e Pão Grande, há três anos, enfeitando a produção com excelência e com o início contribuindo com o sucesso da empresa Comenhejada Maria Penha, com a mais acknowledge, governadora Maria Penha, com a mais conhecida, trabalha com o início de salvamento Com a mais conhecida, trabalha com o sistema que trabalha com o fim do Camilón Com a mais conhecida, trabalha com o chocolate Conhejada Ellis, com a mais conhecida, trabalha com a mais conhecida na área público e privada, atualmente a gestora segundo ciclo empresarial, defesa e avarejo Casas Maria Pouco Frio. Passamos a entrega das homenagens do vereador Ayrton Araújo de PT. Romero Jato do Piro Silva Moreira. Obrigado.